Fala aí galera, bom dia! Sejam bem-vindos ao meu canal. Já chega se inscrevendo já no canal, dá aquela moral, deixa aquele like maneiro. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui pela areia da Praia do Foguete, como é que você consegue chegar lá na Praia do Pontal. A Praia do Foguete é por causa daquele foguetinho que tá lá atrás, ó. Por isso que o nome é Praia do Foguete. E hoje vamos fazer uma corridinha rápida até lá no Pontal, que já é Arraial do Cabo aqui, ó. Até lá no Pontal. Dá em média mais ou menos uns 20 minutos, uma corridinha tranquila, dá mais ou menos uns 2,5km de corrida e de volta dá 5km. Mas dá pra fazer tranquilo. Vou mostrando pra você no caminho, a Lagoa do Foguete fica nesse caminho aí. Tem mais uma lagoazinha antes que é bonita também. E como eu gosto de fazer foto, fazer vídeo, esses dois lugares são os lugares preferidos pra mim, tá? Vamos lá? Chega de enrolar a sua mão, vamos correr! Vamos começar essa corrida aqui, partindo do Clube Militar. E vamos até lá no Pontal, que já é Arraial do Cabo. Vamos? Vamos nessa? Então pessoal, já temos em média uns 20 minutos. 400 metros de corrida, tá? A orla da Pré do Foguete é cheia de casinha, ó, de veraneio. A nossa grande maioria é de veraneio, né? Vê que a Pré tá bem vazia. Lugar bem agradável. Bem calmo, bem tranquilo. Hoje o mar tá tranquilo também. Normalmente o mar aqui no Foguete não é tão tranquilo assim. Temos a primeira lagoa aqui do Foguete, ó. A praia. O Pontal lá. E a primeira lagoa aqui, ó. É a primeira lagoa pequenininha que emenda com a lagoa da Coca-Cola. Fica lá na frente, ó. Lá naquela casa amarelinha lá, ó. Vamos chegar até lá. Tem umas casas aqui na beira da lagoa. É um lugar bem bonito. O pôr do sol daqui é lindo. E vamos de corrida. Vou correr um pouquinho aqui pela beirinha. Pra vocês verem como que essa água tá clara hoje. E não tá nos dias melhores, não. Mas olha como é que ela tá clarinha. Tá clara e quente, né? Tá típico mesmo. Tá bom pra dar um mergulho depois da corrida. Vamos nessa? Já estamos chegando aqui na lagoa do Foguete. Esse cantinho é maravilhoso. Pra quem tem criança. Quem gosta de curtir um lugar tranquilo, de agar calma. Embora a água pareça suja, não é suja. Essa água aqui é tranquila, pode entrar. Sem preocupação. Já estamos mais ou menos, ó. Um quilômetro de onde a gente saiu. Que é lá do Foguete. Vamos seguindo. Aqui é muito bonito, ó. Mesmo com o tempo nublado, você vê que tá bem bonito. Um lugar tranquilo aqui. Fica cheio aqui no verão esse pedacinho, ó. Tem aluguel de caiaque. Aluga stand-up. Quando o vento tá mais forte, você consegue ver muito kitesurfista aqui nessa lagoa. Na outrazinha lá atrás que eu vou mostrar pra vocês. Vamos marcar a beirinha? Pra vocês terem a visão dessa lagoa. Mais conhecida como lagoa da Coca-Cola, por causa dessa água, ó. Você vê que a água é clara, mas o fundo tem esse avermelhado. E acaba refletindo na cor da lagoa. Por isso que é o nome de lagoa da Coca-Cola. Voltar na sua corridinha. Vou ali na divisão. Da lagoa com a praia. Em época de chuva forte, essa lagoa, ela enche bastante. Ela enche bastante. E emenda aqui, ó. Nesse pedacinho de areia, ela acaba emendando com o mar. Despejando a água tudo aqui no mar. Porque o pedaço é pequeno, ó. Tem um pedaço curto aqui de areia, ó. Entre o mar e a lagoa. E já estamos lá quase chegando no Pontal. Praia do Pontal, já é a raia do cabo. Aqui já é considerada a raia do cabo. Ali do outro lado, onde eu vou agora, é a continuação dessa lagoa aqui. E lá o pessoal usa mais pra kitesurf, emendando um pouquinho nessa daqui. Aqui mais é mais pra banhista. O pessoal quer curtir com a família. Aqui tem um pôr do sol lindo, ó. Vamos de corrida? Então, galera. Estamos saindo aqui da... da Lagoa Vermelha, conhecida como a Lagoa da Coca-Cola, ou Lagoa do Foguete. Já estamos já a 1,200 já do lugar que a gente saiu. A gente tem uma opção aqui, ó. Ou vamos continuando pela beira, que vai chegar lá também na Praia do Pontal. Ou vamos aqui pelas dunas. que eu vou te mostrar um lugar lindo aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui tem uma lagoa linda. Vamos nessa? Acompanha aí. Lembrando aí, galera, que tá curtindo, ó, o vídeo. Já se inscreve no canal. Já deixa aquele like maneiro aí, Pra fortalecer. Falou? E vamos nessa. Quem tiver alguma pergunta pra fazer, vai deixando aí nos comentários. Se puder tirar alguma dúvida aí, tudo que eu puder ajudar, você pode ter certeza que eu vou responder. Não tem como, ó. Mesmo com o dia nublado, o lugar é lindo. Aí, pra tirar a dúvida do pessoal que me pergunta, ali tem uma estrada, que é a estrada principal, que leva até Arraial do Cabo e até de volta para Cabo Frio. Atrás da estrada tem uma reserva natural, que leva até lá, que é a Praia Grande. Inclusive, é essa lagoa aqui que o pessoal do kitesurf faz aula, tem aula de kitesurf. O pessoal inexperiente quer aprender, aqui é perfeito. Porque é um lugar obrigado. Se você cair da prancha, sua vela cair, bater na água, você não vai ser arrastado pelas ondas do mar. Você vai ficar aqui pela lagoa, facilitando o socorro e ajuda aí de quem estiver ministrando as aulas. Lá naquele cantinho lá, ver se dá pra dar um zoom aqui, tá vendo? Já tem uns buglezinhos lá de passeio. Os passeios normalmente saem lá de Arraial do Cabo e andam por essas dunas aqui, vai até a dona mãe. lembrando que eles têm que ser cadastrados pra poder andar com os quadriciclos e os buglezinhos pelas dunas. Vamos lá? Vamos voltar pra nossa corrida? Vamos sair daqui, da Lagoa Vermelha e vamos voltar lá pra praia. Acompanha aí. Desculpa aí, tá tremendo um pouco a imagem porque eu tô correndo. Decidi fazer uma gravação bem rústica mesmo pra deixar vocês bem próximos da realidade aqui. Se sentir como se estivesse aqui correndo comigo. Fazendo esse esse trajeto aqui maravilhoso. Essas paisagens aqui maravilhosas. Vamos lá? E voltamos à praia. Quem caminha aqui pela areia às vezes não consegue enxergar aquela lagoazinha lá. Por isso que eu subi ali na trilha, aquela trilhazinha ali, e entrei aqui por esse buraco pra vocês verem. Normalmente o pessoal vem por baixo e esquece de passar por aqui. E vão ver essa maravilha toda aí. Vamos lá? Vamos continuar a corrida? Vamos nessa. Lembrando a galera que o nosso destino é lá, praia do portal. O lugar é top de linha. Maravilhoso. Vamos nessa. Vamos de corrida. Vou parar aqui, nesse ponte. Por que que eu tô parando aqui? Além de ser o local que os bugres normalmente param, pra deixar o pessoal aqui, tomar um banho, dar um mergulho, aqueles bugres estavam parados ali, já foram embora. Estava lá na lagoazinha. aqui tem um monte de pousada. Os turistas gostam de ficar aqui por causa do valor acessível. Tem praia na porta da pousada. Tem lagoa. E tá próximo de Cabo Frio. Você pega um Uber Vinho, 10 minutos, você tá em Cabo Frio, de 5 a 10 minutos. Certo? Mas o maior propósito de todos que eu parei aqui, por que, galera? O único posto de guarda-vida que tem nessa praia aqui é lá onde a gente tava, ó, a 2 quilômetros de distância. Certo? Aqui, pro lado direito, o posto de guarda-vida fica atrás daquela curvinha lá, Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Atrás dessa curvinha aqui, ó. Fica lá por trás. Então o guarda-vida aqui de Arraial do Cabo também não consegue ver esse pedacinho aqui. Então é tipo um elo perdido. Cuidado, galera. Cuidado quando chegar aqui e não sair entrando. Tem uma bandeirinha vermelha ali, ó. Foi colocada pelo pessoal de Arraial do Cabo. Tem mais bandeira ali na frente. Não sai entrando. Não sai entrando que é perigoso. Mesmo com mais assim, ó. Tranquilão. Tem uma valinha ali, ó. Tem uma corrente de retorno. É fundo. Vai pisar e vai afundar e vai ser jogado lá atrás. E, ó. Olha a distância. De novo, ó. Até chegar a socorro aqui pode acontecer um acidente fatal. Falou, galera? Vamos seguir nossa corridinha. Tá feito o aviso aí. Pra quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Curte o vídeo aí. Deixe seu comentário. Se tiver alguma pergunta pra fazer, deixa no comentário aí que eu vou responder. Falou, galera? Vamos nessa. Sentido à Praia do Pontal. Então, galera. Mais uma paradinha pra mostrar essa ilha aqui. É a Ilha do Pontal. Mais ou menos uns de 350 a 400 metros daqui da beira da praia, ó. E pertinho da Praia do Pontal, ó. Estamos quase lá. Já dá pra ver o postinho de guarda-vida da prefeitura. Está bem aqui, pequenininho, ó. Aqui é o Morro das Antenas. E já estamos quase chegando. É muito bacana essa ilha. É muito legal lá. Pra quem gosta de... Pra quem surfa, né? Ali, aquela pontinha ali, ó. É um pico muito conhecido aqui pelos surfistas. Ali rola mais ondinha quando o mar dá uma subidinha. Dependendo das condições do mar, tem altas ondas ali. Vale a pena vir conferir. Falou? Lembrando também a galera que gosta de mergulhar, de fazer pesca sub. Como aqui, essa área toda que já pertence a Arraial, pra você mergulhar, tem que ter uma autorização lá de Arraial do Cabo. Senão você vai tomar uma multa e pode ser preso e todo o seu material apreendido. Pra pescar de linha, pesca artesanal, pode pescar. Mas de arpão, fazer mergulho, pesca sub, tem que ter autorização. Falou? A partir daqui da Praia do Pontal e Arraial do Cabo inteiro, só com autorização. Vamos seguir nossa corrida? Vamos nessa, galera? Então, pessoal, chegamos na famosa Praia do Pontal. Tá bem vazia, está fora de temporada. Tá aqui aquele postinho de guarda-vida da Prefeitura. Eu alertei lá naquela ponta, lá do outro lado, que não tem como ele ter visão. Não tem visão nenhuma de onde a gente estava. Por isso que é muito perigoso. Galera que vinha curtir praia por esses lados aqui, fica próximo desse postinho ou da Prefeitura ou aquele lado bombeiro, porque pode ter certeza que você vai estar muito mais seguro do que num local isolado como aquele lá. Tá certo? Essa praia aqui é perfeita pra trazer criança, pra curtir. Tem umas casuarinas que fazem uma sombra o dia todo. Quem quiser ficar aqui nas barraquinhas também, tem umas barraquinhas de bebida. ali na frente tem uma colônia de pescadores onde o pessoal pratica a pesca artesanal. O lugar é muito bonito. Aqui fica a trilha do Morro da Antena. Lá de cima tem uma visão ampla da praia toda do Foguete até a Praia do Forte. Quem tiver a oportunidade de subir essa trilha aí, pode ir que vai dar muita foto bonita. Chegamos no nosso objetivo, a Praia do Pontal. Lembrando que já estamos a quase a quase 3 quilômetros lá do ponto inicial que a gente saiu que foi a a Praia do Foguete lá em frente ao Clube Militar. A gente tem aquele aquela arquitetura que parece um foguete. Aqui a colônia de pescadores. A maioria dos casais gostam de vir fazer foto aqui de em casamento, pré-wedding. Esse lugar é lindo. Mesmo nublado assim é lindo, é demais. Essa pontezinha também é bem famosa. Vou tentar botar uma imagem aérea aqui pra vocês verem. É bem bonito. Vamos lá na ponta? Vamos lá na ponta pra vocês verem. Vamos ver se a gente consegue ver alguma tartaruga. mesmo nublado, mesmo nublado. é muito lindo. Daqui de cima como é que já muda a visão. Lembrando de novo a galera aí se estiver curtindo aí esse tour a pé da Praia do Foguete até a Praia do Pontal já deixa seu like aí. Deixa nos comentários aí qualquer pergunta, qualquer dúvida que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Então, aquela trilha da antena aqui é o início da trilha. Trilha tranquila de fazer subindo devagar até chegar ao ponto lá das antenas você vai demorar em média uns 20 de 25 minutos 20 a 25 minutos caminhando. Se for mais rápido demora 10 a 15 minutos e no caminho tem muita coisa legal pra tirar foto. É muito legal. É muito bacana. Essa água aqui é a água da Lagoa Vermelha que faz essa troca aqui com o mar. Correto? Vamos lá até a ponta? Pra vocês terem uma visão geral como se estivesse aqui comigo na Praia do Pontal em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Eu acho que a prefeitura de Arraial do Cabo ela podia investir mais aqui nesse ponto turístico um lugar lindo desse podia ter um um banquinho aqui podia fazer um mirante tem espaço de sobra colocar uma iluminação ia ficar lindo tudo iluminado a noite aqui pelos dois lados colocar aí uma proteção pra o pessoal não invadir a reserva pra criança não cair aqui nas pedras investir um pouquinho mais pra atrair mais o turismo esse local aqui acredito que é um lugar pouco conhecido muita gente já vai direto pra Arraial do Cabo nem para aqui na praia do Pontal esse foi o tour pela areia né a gente veio de lá deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui veio de lá da praia do Foguete ali paramos ali na lagoa na primeira lagoazinha depois paramos na lagoa vermelha que é ali e viemos até aqui na praia do Pontal que lugar lindo mesmo com o dia nublado é bem lindo e tem um gatinho gatinho de praia olha aí gatinho encontrei um gatinho aqui esse aqui é local gatinho local esperando o peixe dele aqui muita gente pesca aqui tem uns uns apoios de pesca aqui a galera gosta de pescar daqui vale a pena vir dar um mergulho vale a pena bota a máscara no rosto aqui tem muito peixe muito peixinho colorido muita tartaruga lugar muito bacana ali a tartaruga não sei se vocês vão conseguir ver tem a tartaruga bem ali daqui a pouquinho ela sobe de novo vamos ver se eu consigo filmar a tartaruga o que não falta aqui na meia ral do cabo é tartaruga quer dizer na região dos lados inteiros aqui outra zona aqui grandona essa aqui vocês vão ver ali ó enorme olha que coisa linda natureza demais né maravilhosa tentar chegar um pouquinho mais perto dela sem assustar ela eu acho que ela já foi cadê ela ali linda né e foi ela pro fundo lugar é muito lindo vou terminando o vídeo por aqui galera aquela ilhazinha a ilhazinha do pontal como eu falei ó é em média de 300 a 400 metros da praia até a ilha vou tirar o zoom pra vocês verem quem não souber nadar bem dá pra ir na ilha avisa alguém leva um equipamento de flutuação confere a previsão do tempo e manda ver galera se aventura aí porque a vida é curta vou fechando aqui vou deixar a galera com esse visual lindo aqui da praia do pontal gostou do vídeo deixa seu like aí ajuda o canal a crescer vai ficando aí com essa maravilha que é a praia do pontal praia muito linda né e eu vou voltar pra lá lá pra praia do foguete falou galera valeu obrigado aí por ter assistido até agora um abraço fui